Já estamos na segunda microaula de Solos do Quadrado Mágico com o seguinte tema Como solar em qualquer estilo? Tudo que eu vou falar hoje é válido para todos os estilos e eu faço questão que você veja a aula anterior, não perde a sequência Estou lembrando aos meus queridos amigos que estamos quase chegando aos 80 mil Uau! E chegando aos 80 mil Eu vou pegar esses dois óculos da Vise, um masculino e outro feminino e vou sortear Mostra de novo, professor? Aqui, esse é o óculos masculino Uau, que lindo! E esse é o óculos feminino da Vise E esse aqui é o modelo que eu recebi ontem, do pessoal da Vise Como é que eu faço para participar, professor? Você digita a hashtag, eu quero, Vise Ativa as notificações do sininho E atenção, vocês estão dizendo que vocês não recebem a notificação Que o vídeo sai e vocês não ficam sabendo Ativa o sininho duas vezes Tem opções lá de receber todas as publicações Marca nessa opção É só isso que está acontecendo Não é problema no canal, não é problema no YouTube, não é nada Está combinado, gente? Então, chama a tua tia chata Aquela que tem cara de barata Chama o Raimundo, o teu primo vagabundo E vamos lá assistir a aula, gente Vamos se inscrever no canal Porque o quadrado mágico começa agora Dê o seu like e assiste até o final Ajude o clube a expandir esse canal Dê o seu like e assiste até o final Curte e compartilhe que será muito legal Como solar em qualquer estilo É mais fácil do que você imagina Chega aqui comigo Eu tinha ensinado na aula passada Que você tem o acorde Dó E é para trocar as três primeiras notas Que são Dó, Ré, Mi Certo? Agora você vai colocar uma notinha a mais Tá certo? Que é a sétima Se aqui eu tenho Dó A sétima está meio tom Abaixo É a notinha Si Certo? Olha como fica bonito Olha aqui Mais simples que isso Impossível Até a tua avó vai fazer Com certeza Eu pego o mesmo formatinho E venho para o Ré Aqui, o Ré As três primeiras notas Ré, Mi Fás, Mi Ré Meio tom abaixo Eu acho o quê? O Dó Que é o Dó sustenido E concluo aqui No Ré Olha que bonitinho Olha aqui Meu É absurdicamente fácil Pergunta para a tua avó Se ela não está entendendo Chega aqui Guarda o ar de Sol Sol As três primeiras notas 1, 2, 3, 2, 1 Sétima maior 1 Olha, já fez o Sol Ai, ai, ai Que fácil É muito fácil, cara Quando travar Que você Ai, não lembro Como é que eu começo Esse Sol, professor As três primeiras notas E mais as dicas Do quadrado mágico Eu duvido Que você não só lê Você realmente vai destacar Vamos aplicar isso No nosso babadinho Do quadrado mágico Vamos, vamos, vamos Vamos Então Eu vou começar O quadrado mágico Com a própria introdução Que eu fiz agora Funcionou ou não funcionou Sim Agora eu vou começar O quadrado mágico Com a mesma frase No tom de Ré Olha como fica legal Funcionou ou não funcionou Sim Casou bem Agora eu vou começar O próprio quadrado mágico Com a mesma frase No tom de Dó Olha aqui Que moleza Parece o solo Leonardo Costa Eduardo Costa Eduardo Costa Parece o solo Sertanejos Brasileiros E que tal Tá fácil Ou não tá 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 fácil Eu coloquei no decorrer Dessas aulas O balãozinho Que passa aqui em cima Todo o balãozinho Contém uma informação útil E ao derredor agora Vai aparecer Três aulas de solo Que eu faço questão Que você acompanhe Porque vai complementar O assunto que eu passei hoje Tá certo Eu quero saber de você Qual que é a tua dificuldade Em solar qualquer estilo Você consegue pegar Qualquer estilo Mesmo sem saber a música Já sai solando De qualquer jeito Se você não tem Essa capacidade Deixa no comentário Que eu quero saber Porque de acordo Com a tua choradeira Com a tua reclamação Será o jeito Que eu prepararei As próximas aulas Não perde a aula Que vem Que vai estar Mais fácil Que essa